E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu vinho importado ilegalmente na BR-470 em Rio do Sul. 420 garrafas de vinho vindas da Argentina foram importadas ilegalmente. A mercadoria foi encontrada em uma carreta com placas de amperê no Paraná. O motorista paranaense de 30 anos disse que buscou as garrafas em Francisco Beltrão no Paraná e as levaria até Itajaí. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal e o motorista foi liberado, mas vai responder pelo crime de descaminho. A cota máxima mensal de importação de bebidas alcoólicas é de 12 litros por pessoa.